Está aqui os policiais aqui da Força Tática do 1º Batalha, é um sexto DP e os motoqueiros da Rocando de Timão vão tentar fazer a captura do indivíduo que fugiu da central de flagrante Teresina. As informações é que ele se encontra aqui, próximo aqui a ponte metálica com uma bota de fumo. O dinheiro trocado aqui ó, coloca tudo aqui ó, dinheiro trocado, dinheiro trocado tudo já no ponto, olha só que dinheiro que figura o tráfico aqui na casa da Tieta. O achado da munição, na casa da Tieta, a rainha do tráfico, está aqui no local, está aqui no local, está aqui no local, o local foi pesado aqui na hora que foi corre-corre. Encontrou aqui, já tinha informação que aqui era um ponte de venda de droga e encontramos aqui. Então está aqui os policiais aqui, Reditimor, com a Roca, no local droga encontrado, no local aqui na boca de fumo, essa droga aí. Não sei de nada não, senhor. O que é que você faz aqui na hora? Eu estou aqui assim só, eu ia comer. Não entendi. Eu ia almoçar aqui. O que é que você é da Tieta? Não sou nada não. O que é que você é da Tieta? Nada não, senhor. A droga? O que é essa droga? É sua? Não sei de quem é essa droga não, senhor. É a droga. Está aqui a Tieta, está aqui, está aqui, julgando a polícia. Está aqui a encontrar a droga dentro da residência dela. Dentro da residência dela a droga foi encontrada. E aí ela está alterada porque a droga foi encontrada. Daqui os policiais procurando droga dentro da casa dela. Essa daqui deu suporte de esconder a droga? Isso, ela está dando suporte aí. A Tieta jogou material por cima do muro e ela escondeu, mas está negando aí, né? Até o momento nós não encontramos mais ela ficou... Foi encontrado só saco de papelote? Encontrado muitos papelotes de embalagem de droga e também dentro dos furos dos tijolos aqui da edificação da casa dela, viu? Então está aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó. A embalagem, tudo aqui no quarto da Tieta. Foi encontrada a munição. A gente aqui vê que televisão, crack já no Pondil, ela tentou se livrar da droga junto com o rapaz, jogando num terreno. Noutra residência de uma jovem que é reconhecida aqui do centro. Aqui a foto da Tieta. A Tieta já é reconhecida pelo tráfico de droga. Já foi presa. Já... Ela é ressuspida de homicídio na capital. Está aí, ó. O nome da Tieta e ela já é reconhecida. Agora o procedimento é o que, comandante? Levar para a central, apresentar a mesa na central. Ela e o material apreendido na residência, na central de flagrante. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.